Era aqui no Hospital São Lucas que a gestante moradora do município de São Bernardino, Santa Catarina, realizava seu pré-natal por ser uma gravidez de alto risco. Com diabetes gestacional, inspirava cuidados. Dia 22 de julho, em casa, ela apresentou sintomas respiratórios para coronavírus. Ficou internada na cidade de Campo Iré até dia 31. Dia 31 ela foi transferida para cá porque houve piora do quadro. Nesse período eles escolheram material para o PCR, para a Covid, mas até então não tinha vindo resultado ainda. Quando ela chegou aqui ela foi para a CTI e o quadro dela da respiração ficou estável, mas ela começou a piorar a glicemia dela por causa da medicação, os corticoides e tudo, então o diabetes dela teve muita piora e também ela começou a fazer hipertensão arterial e os níveis de pressão dela ficaram muito altos. De acordo com o médico ginecologista João Petri, dia 4 de agosto, ela foi submetida à cesariana. Por causa das condições maternas muito ruins, não do Covid só, mas pelo diabetes dela e pela hipertensão dela. E estava de 34 semanas e dois dias, então ela tinha sete meses e meio. E desde então o nenê foi transferido para um leito de Covid e com 15 dias depois teve alta do hospital sem ter tido nada de PCR positivo para Covid e ela até ontem, depois ela foi estubada faz 4 ou 5 dias, ontem ela saiu da CTI. Hoje ela já está na enfermaria, provavelmente essa semana ela terá alta. Isso quase 45 dias depois. Até essa boa notícia da alta, a equipe médica teve muitas preocupações, medicação e mais, salvar mãe e filho. Duas vidas e uma gestação não de termo, porque gestante com Covid positivo de termo já teve vários casos durante essa pandemia e sem nenhuma complicação para a mãe. Essa teve uma complicação tanto pelo Covid, tanto quanto pelas comorbidades de pressão alta e de diabetes. A mãe já viu o filho ou não ainda? Não viu ainda. Então o reencontro durante essa semana? O reencontro durante essa semana. A criança já está em casa, ela está em São Bernardino, e daí essa semana vai ser o reencontro dos dois. O reencontro dos dois.